Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, Neste 16º domingo do tempo comum, vem, como sempre neste ano, proclamado um texto do Evangelho de São Marcos, o primeiro evangelista a escrever um texto assim por volta do ano 70 da nossa era. Duas afirmações um tanto contrastantes. Primeiro, os doze tinham sido enviados por Jesus em missão, isto é, pregar e preparar alguma aldeia antes que o próprio Jesus a visitasse. Desta maneira, Jesus queria prepará-los pessoalmente para a futura missão missionária, quando não estivesse mais entre nós. Voltaram alegres, satisfeitos com a pregação e com os frutos obtidos através daquela pregação. E Jesus os chamou para repousarem um pouco num lugar à parte. Porém, lá chegando, viu Jesus uma multidão e sentiu compaixão delas. Deixou o repouso de lado, porque lhe pareceram ovelhas sem pastor e pôs-se a ensiná-las. De acordo com o evangelista Marcos, não vem dito o conteúdo das palavras do ensinamento de Jesus. Foca o evangelista na pessoa e na autoridade do mestre. Duas coisas aparentemente opostas. O repouso ou a continuação da pregação, por vezes extenuante. O evangelista não nos informa se depois de ter ensinado alguma coisa ou diversas coisas, continuaram na busca de um tempo de repouso. Nós, na igreja, digo nós sacerdotes, temos a obrigação de repousar alguns dias. Este repouso recebe o nome não de férias, que também podemos tirar, mas recebe o nome de retiro espiritual. Notem, retiro, retirar-me durante alguns dias de tudo, do trabalho missionário, do trabalho de pregação e até das atividades cotidianas de uma paróquia, para no silêncio nos dedicarmos à escuta da palavra de Deus. E só quem faz retiro anualmente sabe do valor destes poucos dias que dedicamos apenas à escuta da palavra de Deus. No nego, são dias empenhativos, são dias cansativos. Mas se quisermos ser bons administradores dos tesouros de Deus, nós temos obrigação, em primeiro lugar, de recebê-los dentro de nós. Porque o nosso povo, a nossa gente, sabe cobrar-nos. E sabem perfeitamente fazer a diferença entre aqueles que estão cheios de Deus e aqueles que pregam, mas pregam vaziamente. E deixam perceber que falam da boca para fora e de coisas que não têm interesse algum em colocar em prática. Legenda Adriana Zanotto